Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Faculdade Descomplica. Vamos começar por um tour pela nossa plataforma. Assim, você vai poder conhecer o espaço em que vai estudar pelos próximos anos. Entrar na plataforma é super fácil. É só vir aqui, colocar seu login, depois a senha e pronto, você já está na plataforma. Assim que você entra, você vê aqui nessa barrinha como você está progredindo nos estudos. É aqui que você vai conseguir visualizar se está na hora de acelerar o aprendizado ou se pode ir até com um pouquinho mais de calma. Agora, pra começar a estudar mesmo, você vai precisar escolher uma disciplina. Feito isso, é só clicar e assistir o vídeo da sua aula. Fácil, né? Ah, e não tem só vídeo não, viu? Aqui na plataforma também tem a opção de ver o texto que vai complementar o seu estudo. Então fica sempre ligado, porque o professor pode sempre deixar um conteúdo extra de leitura. Depois de estudar, é muito importante saber se você aprendeu o conteúdo. Pra isso, você precisa fazer exercícios. E isso você pode conferir aqui na sessão, para pensar e responder. É claro que nós não vamos te deixar sozinho ou sozinha nessa. Por isso, você tem o fórum, que é o espaço em que o professor e aluno podem interagir à vontade. No geral, é o professor quem deixa as questões aqui, para os alunos responderem. Mas os alunos também podem fazer isso. Aqui embaixo, nesse balãozinho, é o lugar em que você pode tirar todas as suas dúvidas sobre a plataforma e sobre outros assuntos da sua vida acadêmica. E sempre vai ter alguém online pronto ou pronta para te ajudar. Deu vontade de estender os estudos? Ah, a gente pensou que isso podia acontecer mesmo. Por isso, criamos uma biblioteca virtual cheinha de livros digitais. Assim, você pode sempre ler quando e onde quiser. É só vir aqui na biblioteca, buscar o livro que você está procurando e pronto. Faz o pedido do seu livro e já pode começar a ler. Curtiu a nossa plataforma? A gente também está aqui apaixonado por ela. Mas para aprender a mexer de verdade, você já sabe. Só praticando. Então aproveita e mexe em tudo. Bons estudos. Tchau! 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 Tchau!